Chegamos, moçada. Já enviamos implementos rodoviários. E aí, o que será que nós vamos engatar na estrela, hein? No próximo vídeo, que é depois desse, já estaremos engatados. Tô feliz. Beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Enfim, chegou o grande dia, né? E eu quero apresentar pra vocês a Cláudia. A Cláudia aqui da Joinville Implementos. Dá um oi pros meus seguidores. Oi, pessoal. E a Cláudia responsável aí, que vai tá entregando a carretinha. E é ela que sabe qual carreta é. Que vocês vão saber daqui a pouquinho. Então você segue esse vídeo aí. Não sai da telinha, que já vão descobrir. Mas quem falou que era... Fala lá, Cláudia. Uma granelera, na quarta-feira. Teve gente que falou, né? Mas acertou. Teve gente que acertou. Teve gente que acertou sim. Quem acompanha a Vanessa, já devia saber que era um granelero quarta-feira certo. Ah, eu acho que sim. Não? Não? O que é isso? Vamos perguntar para os meus seguidores o que vocês acharam, gostaram? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o engatado. Então quando chega em uma temperatura muito elevada, por exemplo, a partir de 70 graus, você gera um alerta para você ficar atento, entendeu? Então por exemplo, aqui na Serra pode ser que eleve muito a temperatura do freio. Então para evitar que fique sem trem, alguma coisa assim, uma parceria da Juiz de Implementos com a gente, a gente desenvolveu isso. E como funciona isso? A gente só precisa colocar ali no painel do seu caminhão e aí no cabo USB mesmo. Ligou o caminhão, a gente vai estar sempre te atualizando. A gente vai estar sempre te atualizando. É vocês que te atualizam. É automático isso. É automático. Tem um computadorzinho ali embaixo da carreta. Vamos te mostrar ali. Vem aqui que esse negócio aqui eu achei interessante. É. Vem aqui. Vem aqui. É como se tivesse um computadorzinho. Então aqui... Ah, ele está aí dentro. Ele está aqui. Está aqui nessa caixinha. Aham. Aqui. Filma lá. Mostra lá onde é que está a caixinha. Vamos lá. Olha pessoal, olha aí. Ele está mostrando a caixinha. Agora eu estou vendo a caixinha. É bacana. É mais fácil. Aí aqui a gente tem sensores no mesmo buraco do ABS. Tem os sensores. Tem os sensores de temperatura. Então tem no segundo e no terceiro eixo. E os de pressão. Deixa eu te mostrar os de pressão. Vai lá. Os de pressão. Opa pessoal, olha. A gente colocou ali então dois de pressão aqui. E também um no reservatório lá na frente. Então... Como é teu nome? Gabriel. E como é o nome da empresa? É... É I3C Shoes Tech. É um projeto entre a Shoes e a I3C. E da onde veio essa ideia? Aqui em Joinville. A gente vem desenvolvendo isso há quase um ano já. E muito por causa daqui da serra que tem muito acidente. Então acontece muito de superaquecer o freio. E aí... O caminhão vir até o final da serra e ficar sem freio. Tanto é que tem até aqueles espaços, né? Pra... Caso perder o freio. Então... Foi meio que isso. A nossa ideia é trazer mais segurança pro motorista, né? O que as pessoas? Olá! E aí... É uma missão. E aí? Tchau. Por enquanto nós estávamos só gravando, daqui a pouco nós estamos trabalhando, moçada. Vai acabar essa vida antes. Uma, duas, três e duas câmeras. Ação. Eu gosto das parques. Pessoal, vem aqui que eu vou mostrar como tem. A cozinha nós temos a minha parceiraça de cozinhas, como sempre. Mas aqui ainda vem mais novidades, tá? Depois dessa vocês vão ver o que vem aí pra frente. E aí aqui nós temos minha parceiraça também que não poderia ficar de fora. É o Porceladeiras, né? 94 litros, com o freezer separado. E claro que vai ter muito ramo na estrada aí. Ter uma geladeira no caminhão é o que facilita a vida do motorista na estrada, meu filho. E isso quem está te falando é quem entende, né? E você pode ter a sua por 60 centavos. Como, né? Verdade. A ação da geladeira que está rolando. A geladeira Elber, 41 litros. E detalhe, não é essa de fora não. É pra dentro da cabine. Ou seja, você pode usar dentro da cabine. Você pode pôr lá na tua casa, no teu churrasco, na tua área, onde você quiser, meu filho. Você leva pra onde você quiser. Por 60 centavos o número ou 30 reais sem números. Isso mesmo, metade do preço. Só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Ah, tá enxergando? Será que foi? Vamos lá, pra parte técnica agora. Primeiro eu vou conhecer os meninos aqui, que claro, né? Enes tem todo esse trabalho. Bom dia. Quantos são nós? Meu nome é Alessandra. Sou mecânico da Juvia Implemento. Você é um mecânico? Sou um mecânico. E você? Meu nome é Gabriel e eu sou auxiliar do Alessandra. Ah, o quarto eixo? O quarto eixo, o eixo banda. O pino do 6x da ONU que é aquele pino. Ele me deu um pino pra mim guardar. Quando você passar as bolsas, você vai ver que tem uma chapa ali. Ele tem quatro furinhos. Aí tu vai ver que ele entra aquele pino dentro. Tem um pino dentro. Esse pino trava o quarto eixo? O quarto eixo. Ele não esterce. Ele vai andar toda a vida reto. Como se fosse esses eixos aqui. Tá. Então você tirou o pino porque senão não esterce o negócio. Outra coisa que você conta aqui pra nós. O negócio do freio que você falou. É, agora a gente tá usando catraca automática, né? Antes era manual, mas agora pra uma lei que foi aprovada, agora a gente é obrigado a usar a catraca automática. A gente regula nova, saindo da fábrica, 45 minutos. Pelo fato da lona ser nova e tal, né? Não ter problema nenhum. E conforme você vai usando, ela vai se regulando sozinha. Não tem mais aquele compromisso do motorista descer, né? Entrar lá debaixo com uma chave, ter que regular a catraca de freio, essas coisas. Então agora ela, automaticamente, ela se regula sozinha, né? Conforme tu vai andando, conforme a sua lona vai gastando, ela vai se regulando. Até lá... Muito joia, pessoal. Diz ele que eu não vou mais precisar ficar entrando embaixo pra regular a freio. Certinho? Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada pelo trabalho. De nada. Muito obrigada por tudo. Tudo de bom pra você. Menino, obrigada, viu? Obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Valeu. Pessoal, vou regular aqui, ó, a minha carreta lá atrás. Tá bom? Aí, ó... Agora... O lado... Ok. Não, mas está errado. Olha lá. Ah, mas não carga a táctima, né? É que nem andar de bicicleta. A ideia daqui, né, Vanessa? Sistema de pé mecânico, né? De duas velocidades. Pé modelo reforçado, tá? Ele é um pé mais reforçado do que os convencionais. Justamente devido ao tipo de carreta, né? Uma quatro eixos. Você vai levar 40 toneladas aí de carga líquida. Então, precisa ter um jogo de pé mais reforçado. Caixa de cozinha, né? Suporte do tijão de gás. Já tá preparado atrás. Só colocar o tijão de gás lá. A geladeira, pra você poder levar aí o alimento, a fruta, o congelado. Dentro dessa excelente caixa de cozinha. E as rodas de alumínio, né? Pra não só dar beleza pro equipamento, como ajudar na questão de resfriamento das rodas, tá? Então, as rodas de alumínio, elas transmitem menos calor. Então, transmitindo menos calor, vai ter menos desgato do pneu e menos desgato da dona do freio. Uma barrica de água com a saboneteira, né? Pra poder fazer a higienização que precisar. A limpeza das mãos. Um barrica de suspensão já comentei com você. Lembrando que é importante agora fazer o reaperto, né? As rodas, né? Produz 50 quilômetros. Faz um reaperto geral das rodas, né? E vai acompanhando pra fazer um reaperto de bolírio. Feito o carregamento de reaperto de bolírio. E assim, após três meses, quatro meses, a gente não sei o que tá fazendo. Esse reaperto aí. Então, esse aí é o teu sonho aí. O que está sendo realizado, né? O que o senhor tem no alivete de uma parceria. Vamos botar o vídeo de uma saudade de trato. Comprovar a qualidade do trato. E nada melhor do que o usuário. Que o senhor tá lá, né? No dia a dia, usando, enfrentando esses desafios da estrada. Pra poder comprovar aquilo que nós oferecemos e vendemos pra vocês. Pra comprovar no mercado. Tá jóia? Estou muito satisfeita com a minha honra, com o meu sonho, exatamente, né? Legal! Sonhar, né? Enfim, é exatamente isso que eu queria. Quero agradecer a todos vocês pela sua identificação. Acabou o segredo! Acabou, acabou! Acabou o segredo! Gente, ficou lindo, né? Não, fala sério, ficou lindo a minha conjuntura! Olha isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!